Abertura Abertura E os microfones parecem não percebidos Mutandos que compulam com as vagas que acendam o pão do grandeiro É já que o mandanho desfraga de sumos ao falanteiro E a língua destila a seiva dos dentes da cascavel Que os ouvidos recolhem as fracas dentro do fel Espirou as maionadas que lhes gostaram do céu Música Nasso que o sol não passa que rasga o espaço e voa que passa Mas só retorna o que ilumina quando eu tô fora Deixa a sua mão na luta, mas não morreu de fogo Palavras são como a alma, as que a luz aparelha anima Música 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 Música